A música mais estourada de Mangaratiba da Costa Verde é essa Já tá tocando na rádio também, tá gente? Vambora? E essa vai pro YouTube, hein? Música de Gabriel Lima, Renato Aquino, me leva Mangaratiba, eu preciso da ajuda de vocês, hein? Vamos cantar, é isso, vem, vem! E não importa o que aconteça, quando quer minha presença Eu corro com o seu abraço, até se estiver ocupado Quando estou na loja comprando, procuro já imaginando O que pode ser do seu agrado, só posso estar apaixonado Eu conto as horas pra te encontrar, meu bem Você me faz também Estou num momento em que eu não quero mais ninguém Pareço seu neném Alô, Mangaratiba, joga essa mão pra cima aí Dá a moral pro cantor, balança a mãozinha e canta, vai! Se me disser, vamos ali, amor Eu vou dar com saudade Se quiser ficar agarradinho Obrigado, gente! Obrigado, meu Deus! Toda honra e toda glória é sua e demais de quem Se me disser, vamos ali, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Se quiser ficar agarradinho, amor Eu fico de todo carinho e muito mais Que isso, que isso, moleque? E muito mais! Olha o pacote! Não importa o que aconteça, quando quer minha presença Eu corro pro seu abraço, até se estiver ocupado Quando estou na loja comprando, procuro já imaginando O que pode ser do seu abraço, só posso Eu conto as horas pra te encontrar É fácil, vai! Eu conto as horas pra te encontrar, meu bem Você me faz também Estou num momento Estou num momento em que eu não quero mais ninguém Parece o seu neném Alô, galera do fundão, dá moral aí, vai! Joga a mãozinha pra cima e canta, vai! Se me disser, vamos ali, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Se quiser ficar agarradinho, amor Eu fico de todo carinho e muito mais E muito mais Se me disser, vamos ali, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Se quiser ficar agarradinho, amor Eu fico de todo carinho e muito mais Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Eu fico de todo carinho e muito mais Se me disser, vamos ali, amor Eu vou dar com saudade do meu beijo, amor Se quiser ficar com Gabriel Lima, amor Te dou carinho e muito mais E muito mais E muito mais Quem gostou faz barulho aí Mulher ativa, obrigado Me leva Meu Deus do céu, explodiu, hein